Meus irmãos, minhas irmãs, no vigésimo domingo do tempo comum, como já dissemos também, hoje é o dia mundial das missões, para que todos nós assumamos a responsabilidade de sermos missionários, isto é, testemunharmos a nossa fé. Até nesta semana que se inicia e que ainda são tantas as preocupações que atingem toda a humanidade, que atingem todo o nosso povo, de alguns lugares nós não temos nem notícias muito claras, como da África, de lugares da Ásia, como se está enfrentando tudo isso e o retrocesso em várias cidades europeias, ou a situação da Índia, da própria China, ser missionário não significa estar em todo lugar, mas ter todo lugar dentro de nós, não de qualquer maneira, mas de uma maneira afetiva, respeitosa, responsável e percebermos a ação de Deus na história. Isso que nos mostra Isaías, no tempo do exílio e quando o rei Ciro autorizou os que tinham sido deportados a voltarem para Jerusalém, eles leram no gesto de Ciro, um gesto de Deus que abre as portas e que não deixa trancar os portões, Deus abre as portas, não deixa trancar os portões, para que todos saibam que nós somos de Deus, isso é muito importante, a natureza, o mundo, a vida, as florestas, os animais, as pessoas, são todos de Deus. O povo fala isso, quando a gente pergunta, a água toda, o planeta terra é o planeta água, de quem é toda essa água, quem criou toda essa água, quem é? É Deus, não é? Quem é a origem de toda a vida, a origem de toda a beleza, de todo o desafio que é cuidar da natureza, de toda a beleza que traz a natureza, tudo é de Deus. Deus, nós somos de Deus, nós não somos propriedade de ninguém, nós somos todos filhos e filhas de Deus, somos o seu povo e esse povo que vai formando comunidades, vai formando grupos, nas suas culturas, na sua maneira de ser, porque nós somos todos escolhidos do seu amor. Deus ama todos, não rejeita ninguém e Paulo vai dizer aos tessalonicenses, e esse é o documento mais antigo do cristianismo, a carta aos tessalonicenses, são duas, essa é a primeira carta, escrita pelo ano 50, vai dizer, somos e sabemos irmãos amados de Deus, que sois escolhidos. Quem eram os tessalonicenses, para quem Paulo escrevia? Eram os mais pobres, a ralé de Tessalônica, aqueles que eram desconsiderados e diz, Deus escolheu vocês, mediante a força do Espírito Santo, deem testemunho da fé, vivam com coragem a fé. A vida é uma luta, é uma luta, onde nós temos que tomar decisões, onde muitas vezes nós estamos indefesos e somos atingidos de muitas maneiras. Os mais pobres, os mais fracos, os indefesos, não tem como se defender. E são muitas vezes dominados, pelo preconceito, pelo ódio, por todas as maneiras, segundo cada tempo, em cada cultura, para atingir, destruir. O evangelho que nós estamos lendo de Mateus, continua a estadia de Jesus em Jerusalém, e sabemos que desde que Jesus chegou a Jerusalém, ele só teve embates, e os embates aconteciam sempre no templo, vejam que coisa, no lugar mais sagrado, é onde aconteciam os embates, e as pessoas mais religiosas, eram as que mais combatiam Jesus. Isso impressiona muito, impressiona muito, porque as vezes ficamos pensando, os que combatiam Jesus, eram os maus, não, não eram não, eram as pessoas que se consideravam boas, os que combatiam Jesus eram ateus, ou eram comunistas, nem tinha comunista naquele tempo, mas eles também não eram ateus, eles eram muito religiosos, e a briga toda com Jesus, se dava no templo, no lugar mais sagrado, por quê? Porque Jesus não era o que eles queriam, eles queriam alguém poderoso, Jesus é amoroso, eles queriam alguém impositivo, e Jesus é propositivo, eles queriam alguém que dominasse, e Jesus liberta, eles queriam alguém que esmagasse, e Jesus levanta. Por isso que eles tinham dificuldade de entender Jesus, porque na cabeça deles, a imagem de Deus, é um Deus vingador, e Jesus nos revela, e é o rosto da misericórdia, Jesus manifesta um Deus misericordioso, compassivo, amoroso, e que está junto dos fracos, dos pequenos, dos abandonados, Jesus nunca quis a arma, nem a força, nem o poder, procurem no evangelho algum momento que Jesus diz que quer ter poder, nunca ele quer, nunca. E aqui diz que os fariseus, que eram os separados, aqueles que eram mais piedosos, que conheciam toda a lei de Deus, veja o que diz aqui Mateus, é terrível esse relato, fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra, é triste, não é, pensarmos no nosso mundo, que a verdade que existe no nosso mundo, é um plano, fazem um plano para apanhar as pessoas, é um plano, é planejado, não é o acaso não, é um plano. Eles fizeram um plano para apanhar Jesus, e mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, os herodianos, imagine, esses dois partidos não se davam bem, porque os fariseus não aceitavam a dominação romana, embora ficassem calados para sobreviver, e os herodianos eram os adesistas, aqueles que apoiavam Herodes e apoiavam o império romano, apoiavam a nação, fizeram uma aliança, fizeram um acordo, juntou o alho com o bugalho, para pegar Jesus, Jesus incomodou a todos os grupos, os fariseus, os anciãos, que nós vimos, os do Sinédrio, os fariseus poderosos, os escribas, todos, os herodianos, todos eles estavam incomodados com Jesus, e eles foram até Jesus e disseram, e disseram, o maior elogio que Jesus recebeu, é o maior elogio que tem na Bíblia para Jesus, mas é o mais falso, porque ele é feito todo de ironia, eles dizem para Jesus, o que é verdade, é um elogio lindo que eles fazem, mas eles fazem com má intenção, mestre, toda vez que chamam de Jesus, mestre, vem, vem coisa atrás, sabemos que és verdadeiro, e que de fato ensinas o caminho de Deus, olha que bonito que eles falaram para Jesus, és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, eles estavam percebendo bem quem era Jesus, e não julgas um homem pelas aparências, um elogio bonito né, disseram para Jesus, você é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, não se deixe influenciar pela opinião dos outros, nem julga pelas aparências, só que todo esse elogio lindo, era uma armadilha, era uma falsidade, dizem-nos pois o que pensas, é lícito ou não, pagar o imposto a César? o César, o César era o imperador de Roma, o Augusto César, o divino César, filho de uma deusa e considerada deusa mãe dele, ela era o divino César, como hoje achamos que os imperadores do mundo são divinos, eles falam em nome de Deus, eles dominam em nome de Deus, eles dominam, até o dinheiro do império, está escrito o que? O que está escrito lá no dinheiro do império? Nós confiamos em Deus, não é isso? Até, está escrito lá, nós confiamos em Deus, e eles perguntam, é lícito pagar esse imposto ao César? Esse imposto era um sinal da dominação, o povo judeu tinha que pagar o imposto para o César, para manter o seu luxo, para manter a sua segurança, para manter a sua alimentação fina, para manter as suas roupas maravilhosas, as suas bigas e todos os esportes e todos os seus caprichos, e o povo sofrido, tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar e além de tudo que pagava, tinha que pagar o imposto a César, ao imperador, para manter o imperador, a maior parte do povo pagava esse imposto com dificuldade e tinha muito raiva do imperador de ter que pagar esse imposto, mas por outro lado, quem não pagasse, não defendesse esse imposto, o exército romano prendia, então eles fizeram um plano, vamos perguntar para Jesus, lá no templo, na frente de todo mundo, é lícito ou não pagar o imposto a César? nos submetermos, sermos dominados, legitimarmos o poder que nos domina, se Jesus dissesse não, o exército romano vinha e pegava Jesus, se o Jesus dissesse sim, o povo ia dizer, está vendo, mais um golpista, mais um adesista, mais um, ele é a favor também, porque o raciocínio dos fariseus e dos herodianos, era binário, sim ou não, é lícito ou não, eles fazem uma pergunta, binária, só tem duas respostas, ou sim ou não, Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? E lá no templo, não podia entrar a moeda do imposto, porque era uma moeda romana, de um lado tinha a face do César, do outro lado a face da mãe dele, e Jesus diz, mostra-me uma moeda do imposto, aqui se discute muito, Jesus falou isso porque ele não tinha moeda, alguns dizem, é porque ele não pagava esse imposto, por que que ele pede uma moeda? em parte porque não se podia entrar com aquela moeda no templo de Jerusalém, porque aquela moeda era uma idolatria, era estar com a moeda com o rosto do imperador, trouxeram-lhe então uma moeda, também não diz quem é que trouxe, porque quem trouxe a moeda se comprometeu também, e Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição nessa moeda? Eu imagino que essa turma foi ficando com o olho arregalado, porque Jesus não caiu na armadilha, não falou nem o sim, nem o não, de quem é a inscrição? Eles deviam ter ficado caladinhos, e eles mesmo, por isso que ele disse que o peixe morre pela boca, eles responderam, de César, consumaram, pela sua própria palavra, a dominação, é de César, Jesus então lhes disse, dai, pois, o correto da tradução do grego é, devolvei, porque o imposto não é um dar, o imposto é um devolver, devolvei, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o que é do César, que é para devolver para o César? A arma, o poder, a mentira, os fake news, isso que é do César, a dominação, o abandono do povo, e o que é de Deus? para devolver a Deus, a vida, o povo, nós já ouvimos, somos todos de Deus, somos todos de Deus, fora de mim, não há outro Deus, diz o profeta Isaías, só um é o Deus, e é o Deus, de Jesus de Nazaré, se nós queremos saber qual é o Deus, nós temos que olhar para Jesus, para saber quem é o Deus, não existe outro jeito, porque a Deus ninguém viu, Jesus é o rosto de Deus, Jesus não é como Deus, Deus é como Jesus, porque a Deus ninguém viu, por isso que Jesus, no Evangelho de João, diz para o Felipe, quem me vê, vê, vê quem? O Pai, quando o Felipe diz para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus diz o quê? Quem me vê, vê o Pai, quem me vê, vê o Pai, então Jesus, como nos ensinou o Papa Francisco, no ano da misericórdia, é o rosto misericordioso do Pai, então, devolva a Deus o que é de Deus, não tire a vida do povo, a vida do povo é de Deus, não tire a alegria do povo, a alegria do povo é de Deus, não tire a dignidade do povo, a dignidade do povo é de Deus, como nos diz Santo Irineu, a glória de Deus é que o povo viva, a vida do povo é de Deus, se alguém perguntar para nós, você é de quem? a tua vida é de quem? a gente diz que a nossa vida é de quem? do César, a nossa vida é de quem? é de Deus, quem é que nos deu a vida? através do nosso pai e da nossa mãe, quem deu a vida para nós? Deus, então a nossa vida não é um negócio, a nossa vida não é uma barganha, a nossa vida não pode ser maltratada, e a vida de todos, a vida dos indígenas, a vida dos sem terra, a vida dos jovens negros, a vida de todos os quilombolas, a vida de todas as pessoas, é de Deus, eu lembro muito uma mulher trans, um dia aqui na rua, falou para mim, padre eu não sou do diabo? não, você é filha de Deus, ah eu sou filha de Deus, claro, por que você não é filha de Deus? todos, todas, são filhos e filhas de Deus, por isso que Jesus, escapa da armadilha, de ser ou não a favor do poder, para dizer, o que nos mantém, não é o poder, é o amor, o que nos sustenta, é o amor, o que nos sustenta, é esse amor, com que nós recebemos, o amor de Deus, e nós recebemos, para transmiti-lo, isso é um grande desafio, esse é um grande desafio, e é esse desafio, que nesse dia das missões, a liturgia nos pede, não tranquem os portões, abram todas as portas, acolham toda a vida, porque Deus, nos tomou pela mão, e dobra o orgulho, dos reis, daqueles que querem, ter poder, não tenhamos, outro senhorio, se não o senhorio, amoroso de Deus, amém. Amém. Amém.